Igor Alves mandou vintão, tá participando também aqui do sorteio da camiseta Outlier ou do boné, você pode escolher. O Igor falou o seguinte, salve americano e badauê, penso muito na Super Meteor 650, mas tenho uma Shadow 600 bem confiável. Vou curtir minha Shadow até a Royal conseguir ter a Super Meteor pronta entrega. Será possível? Quando isso será possível? Vamos lá, cara, eu acho o seguinte, se você tem uma Shadow 600 confiável, uma moto que não dá mecânica, uma moto que não dá problema, uma moto que você está acostumado com ela, trocar essa moto por uma Super Meteor 650 só vale a pena se você quer uma moto nova com garantia e uma moto pra sentir aquele gostinho do novo, né? Vale a pena por isso, né? E você está numa situação bastante privilegiada, porque você já tem uma moto custom, clássica, motorzão em V, uma das motos que mais vendeu aqui no Brasil, né? Moto confiável da Honda com um motor muito confiável, né? A gente sabe que esse motor aí da Honda, tanto da Shadow 600 quanto da Shadow 750, mas principalmente da Shadow 600, é um motor que ele, se tiver com manutenção em dia, com óleo, ele roda muito, né? Ele chega aí, eu não vou arriscar de falar quantos quilômetros, mas eu já vi gente rodando 300 mil quilômetros no motor desse, tranquilamente, né? Sem mexer no motor, sem fazer serviço nenhum, só mantendo as manutenções preventivas em dia, né? E por conta de você já ter uma moto, o interessante disso aí é que você não precisa ter pressa nenhuma para você pegar uma Super Meteor 650, e eu, se eu estivesse na sua situação, ainda faria mais. Eu jamais pegaria uma Super Meteor 650 zero quilômetro, de jeito nenhum, porque você vai gastar para emplacar a moto, você vai pagar, de certa forma, né? O ágio de se comprar um veículo zero aqui no Brasil e ter todos os trâmites para deixar esse veículo documentado para rodar. Eu esperaria a época em que as pessoas começarem a vender a Super Meteor 650, porque pode ter certeza. O movimento sem volta é o movimento do motociclismo custom. E, eu vou falar isso aqui, eu sei que tem gente que hoje não vai concordar comigo, Badalê, eu quero que você me ajude nisso aqui também. Mas, muito possivelmente, se nós não tivermos aqui no Brasil um movimento de marcas trazendo motos custom, de alta cilindrada, muito possivelmente, quem se beneficiará com a super venda de Super Meteor aqui no Brasil, que tem sido uma moto muito procurada e deixada até fila de espera para o ano que vem, será uma empresa chamada Harley-Davidson. Porque é um caminho natural as pessoas começarem na média cilindrada e passarem, né, desenvolverem um gosto para a alta cilindrada. Você concorda comigo, Badalê? Eu concordo. O problema, eu acho, acho e espero que as motos de média e alta cilindrada custom venda. A gente tem um monte de moto que você mostra no seu canal, estão aí, e o público quer, a galera quer, a galera busca essas informações, motos que são vendidas na Europa e vamos aguardar. Agora, eu acho que uma migração desse público para a Harley pode até ser. O problema é que as Harleys estão muito caras. E o preço da ousada está subindo. Ah, mas tem? Claro que tem. O problema é que quando essa galera, se não vierem motos novas, de média e alta cilindrada, eu acredito que vai haver essa migração que você falou para o mundo da Harley, só que isso vai fazer o preço subir um pouquinho. Eu não estou nem falando para o mundo da Harley, eu estou falando para o mundo da Harley porque hoje aqui no Brasil a única marca que traz moto custo de alta cilindrada chama-se Harley Davidson. Então, o que eu esperaria nesse sentido aí é um movimento das marcas, principalmente da Royenfield, de pensar que o público que hoje é fã da Royenfield, que quer motos custom de média cilindrada, pode ser um público que lá no futuro olhará para outras marcas, até por conta da ausência de motos de alta cilindrada na Royenfield. Será que a Royenfield está pensando nisso? Mas a Royal trabalha nessa ideia do pertencimento. A gente já falou isso bastante, de pegar o público e querer o público. Agora, você já falou sobre um projeto escondidinho aí, uma possibilidade de um motor mais forte da Royal Enfield. Será que eles estão realmente trabalhando nisso? Será que eles vão ter o interesse de trabalhar nisso e vir? Isso é o que a gente vai ter que saber aí nos próximos capítulos. Principalmente porque o senhor travou, então eu continuo daqui. Mas quando eu falo, eu acho que essa migração para zero que você falou, eu acho que não rola, americano, porque é muito, é muita grana. Gente, vamos falar. Uma Harley hoje, a Harley de menor preço hoje, se eu não me engano, está R$ 116 mil. Então, eu acho que pode haver uma migração, americano, mas para as usadas. Tem muita gente que está perdendo medo. Eu não estou falando de moto zero, não. Em nenhum momento eu estou falando de moto zero, não. Estou falando de moto usada. Usada. Estamos falando de moto usada. Estamos falando de um público que tem uma Meteor 650, público que tem um pertencimento com a Royal Enfield, mas daqui a pouco esse público dentro da Royal Enfield não encontra a moto na cilindrada que ele quer, entendeu? Ou a Royal trabalha numa moto com motor maior, para trazer uma moto maior. Isso aqui, vamos botar a médio prazo aí, dois anos. Alguma coisa assim, não vai ser daqui para agora. Parece que eles estão trabalhando num motor mais forte. Agora, ou eles colocam esse motor, esse projeto em prática e soltam uma moto com mais torque, mais torcuda. Galera, a pessoa que anda de custom, custom é legal, movimento e tal, não sei o quê, mas você andar numa moto torcuda é muito legal, é muito bom. Então, eu acredito que, inclusive, com chegada, se vier essas motos chinesas, as de alta cilindrada, você falou aí num vídeo teu da 1200, eu acho que isso é... Cara, se a moto for legal, vai bagunçar o mercado. A própria Honda, se vier com a Rebel, e a Honda não tem só a Rebel de média cilindrada, tem a de alta também. Se um dia vier, caraca, vai vender igual pão quente na padaria. Eu acredito, sim. Vai vender pra caramba. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que existe um mercado crescente chinês, existe um mercado crescente de motos de alta cilindrada, principalmente de marcas que já estão no Brasil, como, por exemplo, a Shinerai, que é dona dessa italiana SWM, que tem motos como a Stormbreaker, tem motos como uma versão diferente agora, que, inclusive, eu publiquei um vídeo na semana passada, da Stormbreaker, com guidão mais alto, uma moto parecendo muito com a XL 1200 da Harley-Davidson. Então, quer dizer, a ausência de motos custom de alta cilindrada pode fazer com que o público procure por motos custom de alta cilindrada usadas. E se nós só tivermos uma marca aqui no Brasil, não me parece contra-intuitivo que essas pessoas olhem, comecem a olhar pra motos da Harley-Davidson, inclusive motos usadas. Tem que se ligar muito nisso aí. Acho que as marcas perceberam que esse mercado, ele é um mercado crescente, ele é um mercado que, cada vez mais, talvez, tenha o interesse de possuir uma cilindrada maior, e isso pode dar uma bagunçada no coreto aí. Pelo menos eu vejo. Tomara, tomara, tomara. O que não dá pra garantir é que esse amor, ele será eterno, né, cara? Porque é difícil, né, cara? O amor que eu vejo hoje do público da Royal Field pela Royal Field é por conta muito da marca proporcionar uma novidade a um preço relativamente acessível. E quando eu falo de novidade, eu tô falando das motos da plataforma J, Meteor Classic Hunter, eu tô falando das motos da plataforma 450, que daqui a pouco estarão por aí, né, Himalayan 450 e a própria Guerrilla 450. Tô falando também das motos Custom, né, com a plataforma Twin da Super Meteor, mas esse amor, ele pode acabar um dia se realmente a cilindrada não aumentar nessa história toda. Não, e o maior amor do proprietário de Royal, e eu me coloco dentro disso, não só o tempo que eu tava com a Royal, que eu tava com a Interceptor, o tempo que eu me preparei, que fiz a viagem, antes eu já frequentava a loja da Barra da Tijuca, a loja de São Paulo, as lojas da Royal pra uma moto de baixo custo, porque é uma moto, gente, que não é de alto custo, é uma moto de baixo custo. É a única marca hoje no Brasil que tem lojas bacanas, que te recebem bem. Ah, mas eu fui mal recebido em tal lugar. Isso acontece em todo lugar. Mas a loja é confortável, a loja tem um sofazão, a loja tem uma boutique da hora, com preços relativamente acessíveis. Inclusive, quando a Royal veio, e isso eu me lembro muito bem, quando a Royal abriu, nos primeiros dois anos aqui no Brasil, os preços não eram como hoje, eles eram mais altos. Eu não sei se a Royal tá trabalhando nisso pra botar a marca dela na rua. E a gente tem visto, pô, uma jaqueta de cordura top, R$450, entendeu? Eu não sei se isso já aumentou, mas é o preço que eu tenho visto. Eu vi Interlagos, é o preço que eu vi agora no Festival Motobrasil, algumas coisas na promoção e produtos bem legais. Eles têm roupa, calça, não sei o quê, não sei o quê. Tem uma boutique completa. Qual outra marca? Médio, baixo, médio pra baixo custo, que tem essas lojas caprichadas. Isso aí, o Pedro, é aquela coisa que a gente tava falando do pertencimento, né? Que é, é o que eles querem. A Royal quer que você vá pra loja dele, que você fique feliz. Aí tem os rolês da Royal, como tem do ROG, da Harley Davidson, como tem da Triumph, como tem... Só as marcas premium tem esse universo. E a Royal botou a cabecinha dela e ela falou, ah, eu também quero. Também quero. E sabe o que que vinha de cara? E não é que as outras não tenham, não. Se você for em algumas lojas da Honda, você vai achar uma jaqueta de couro da Honda pra vender, da Yamaha, da Triumph, da Kawasaki, da Suzuki. Você vai achar. mas não chega perto do pertencimento em que tem hoje no Brasil, tanto a Royal quanto a Harley Davidson, mas também a Royal, né, cara? Esse pertencimento, ele faz com que as pessoas queiram adquirir produtos da marca, né, cara? É difícil você ver o cara numa moto da Honda querendo gastar uma prata pra comprar uma jaqueta da Honda, né? E é o capricho americano. Tô falando uma... Vou pegar um negócio aqui pra você ter ideia. Você chega numa loja da Honda ou da Yamaha, olha o que que tem pra você sentar. uma cadeirinha de plástico que não tem nem esse pezinho aqui de madeira, ó. Esse pezinho gourmet não tem lá. E aí você vai sentar nessa cadeira de plástico o vendedor vai estar numa mesinha de escola igual uma mesinha de colégio público. O mesinha que a gente estudou o cara tá ali com o computadorzinho aquilo tudo empoeirado, rapaz. Botinha tudo empoeirado na bagunça, na lojinha. Arrumadinha e tal. Uma poeira. Todas as lojas que eu conheço com o Rio de Janeiro da Honda e da Yamaha são assim.